Nossa, aqui na Bari Semi Novos, você passa um trabalho danado, mas é tanto trabalho para escolher qual veículo que você vai levar para casa, que dá até dó, é mesmo! Vale a pena você vir para a Bari Semi Novos, esquinas da Itajei com a Abdomatista, porque aqui você vai passar um trabalhão danado para escolher o carro que você quer levar para casa, são tantas ofertas, é tanta qualidade e para melhorar ainda, o atendimento é incrível, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Bari Semi Novos, este Peugeot XR 1.4, ele é completar seu ano em 2012, por R$ 22.900, apenas R$ 22.900, agora olha só essa Mitsubishi SX, é uma 2.0 completança, o ano em 2015, por R$ 65.900, apenas R$ 65.900, agora olha só este Prisma, Chevrolet Prisma LT 1.0 completo, o ano em 2015, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900, agora olha só este HB20, HB20 1.0, este é o modelo Sedan Comfort Plus 2014, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos, porque aqui, você vai passar muito trabalho para escolher o seu próximo carro, tem muita variedade, olha só esta outra super oferta, Figa-te em Siguene L, este é 1.0 2014, é completasso, por R$ 29.900, apenas R$ 29.900, agora olha só este Palio, Figa-te Palio 1.4, este é um Atrativ 2013, por R$ 28.900, eu disse, apenas R$ 28.900, agora para fechar as ofertas, da Bari Semi Novos, nós preparamos para você esta nave, é para você ficar suave na nave, de leve na neve, esta oferta você tem que levar para casa, doigota Corolla, este é um XEI, é um 2.0 caminho automático, o N2017, com apenas 12 mil quilômetros rodados, isto mesmo, só 12 mil quilômetros rodados, por R$ 87.900, apenas R$ 87.900, então você quer passar trabalho, mas um trabalho bacana, um trabalho legal, um trabalho gostoso, venha escolher o seu próximo carro, aqui na Bari Semi Novos, afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas, esperando por você!